Na sua opinião, qual o prejuízo de não aprender a ganhar dinheiro? Ou não ter esse conhecimento? São muitos os prejuízos. E eu posso falar por mim, porque quando eu sou de Porto Alegre e vim para o Rio de Janeiro para começar a trabalhar numa agência e comecei ganhando um salário de R$1.500 morando no Rio de Janeiro. Então, morava eu e meu marido, excelentíssimo. Então, a gente tinha como dividir as contas, mas mesmo assim era super difícil de se manter. Então, eu não recebia ajuda dos meus pais. Eu estava tentando entender como eu ia com esses R$1.500 pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar conta de água, pagar internet, pagar meu transporte para quando eu quisesse passear, alimentação, tudo. Então, a gente sabe que são muitos os gastos que a gente tem no dia a dia e que a gente precisa fazer esse malabarismo financeiro. Então, a sensação de o prejuízo que a gente tem de não aprender a ganhar dinheiro é exatamente isso, é ficar sem o dinheiro. É estar com essa sensação o tempo inteiro de que tu não tem dinheiro para fazer nada. Tu não pode comer num restaurante, tu não pode fazer um passeio que tu queira, tu não pode viajar, tu não pode ter a liberdade que tu gostaria, tomar decisões, comprar umas roupinhas, assim, né? Estar ali bonitinha, bonitinho e tudo mais. Então, é realmente, a gente se sente triste, assim. Eu me sentia realmente muito triste, porque acaba que é aquela clássica, né? Tu vai num restaurante, tu vai almoçar, jantar fora, tu não vai pedir bebida para não gastar dinheiro, tu vai pedir só uma batata para dividir, né? Tu vai voltar para economizar. Então, tu passa a ter essas atitudes aí, né? Para conseguir fazer com que o dinheiro que tu ganha dê para tudo o que tu precisa, né? E aí, tu não consegue fazer tudo o que tu gostaria, né? E aí, isso faz com que tu fique insatisfeito com o teu dia a dia, né? Com o teu próprio trabalho. Eu me sentia muito assim, né? Me sentia muito desvalorizada, o que é normal, porque eu não estou dizendo que eu estava sendo desvalorizada, mas eu estava nessa posição de realmente não conseguir ganhar tanto dinheiro.